Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Estou eu aqui fazendo um daily vlog com a minha família, então a gente está aqui com esse T-Cross alugado E hoje é uma coisa muito especial, vou mostrar uma coisa para vocês aqui da minha vida, da minha família que nunca foi mostrado antes Hoje é o aniversário da minha bisavó de 100 anos, eu tenho uma bisavó que tem 100 anos de idade E por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, como vocês sabem, a minha vida é um livro aberto para vocês Então eu mostro de tudo, aqui é o meu canal, é um canal de daily vlog, claro que tem um foco em automotivo Mas eu estou mostrando um pouco da minha intimidade para vocês, a minha bisavó que tem 100 anos de idade Ela está completando hoje 100 anos, hoje aqui em Campo Grande dia 26, não eu sei, mas eu vou até lá Hoje dia 26 de agosto, tá galera? É o aniversário de Campo Grande, Campo Grande está completando 121 anos Campo Grande, galera, que é a nossa cidade, eu sei que vocês gostam de ver, eu vejo que o povo elogia bem a nossa cidade A nossa cidade está completando hoje 121 anos e a minha bisavó está completando 100 anos, isso mesmo A minha bisavó nasceu aqui em Campo Grande, tá? Ela nasceu no dia que Campo Grande estava completando 20 anos de idade Era fazenda na época isso aqui, tá? Era uma fazenda, né? Porque ela nasceu, né mãe? Então galera, por conta dessa pandemia, tá? Pela minha bisavó, que na verdade é a vó da minha mãe, tá? Vó da minha mãe e minha bisavó, por estar completando 100 anos de idade, o certo era fazer uma puta de uma festa com música Aquela coisa bacana, né? Mas por conta dessa pandemia, galera, o aniversário da minha avó está sendo o drive-thru Por isso que eu vou ligar a câmera, tem um pouco a ver com o carro, nós estamos aqui dentro com todo mundo de massa Todo mundo com álcool em gel, tá? Saiu até no noticiário da televisão que minha avó com seus 100 anos de idade No aniversário de Campo Grande, tá? Então nós estamos indo agora lá na casa dela em forma de drive-thru Vamos passar lá, vamos dar um beijo, eu vou filmar isso aí, tá galera? Porque é uma coisa histórica Poxa, minha bisavó tem 100 anos, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar além disso Mas eu acho que vai durar muito, porque ela é uma pessoa muito lúcida Vocês vão conhecer pela primeira vez a minha bisavó, a dona Isaulita Rezende Porque vocês sabem que o meu nome, na verdade, é Eduardo Rezende da Silva Eu até expliquei que o Razuki vem da família do meu pai, porque o meu avô, que é o pai do meu pai Se chamava João Razuki, o Razuki vem do meu avô, tá? Então, querendo ou não, eu também sou um Razuki, tá galera? Mas eu também sou um Rezende E essa é a minha bisavó que representa aí esse nome Rezende, né? É, mãe do meu pai Ah, tá E outra coisa, o Rezende vem do pai ou da mãe da Vaisaulita, será? Vaisaulita Ferreira de Rezende, vem do pai dela Vem do pai dela? Pai dela Pai dela Meu biso Seu bisavô É Ele que veio de Minas ou não? É, vem de Minas, descendente, isso é É, coisa de muitos anos atrás O Rafael tava me contando, que diz que a família, diz que esses Rezende, né? Foram três mulheres que vieram de Portugal, né? Um trem assim É, tem o livro Em 1600, acho que foi no ano de 1600, galera Vieram três mulheres De Portugal De Portugal Então, todos os Rezendes que vocês já ouviram falar no Brasil inteiro, galera Veio a partir dessas três mulheres, tá? Três ilhoas, que eles falam De ilha, né? Era nascida, tinha uma ilha Então, é isso aí, galera Nós estamos chegando na casa da minha Bisa Vamos lá ver, então Será que a gente desce pra dar um beijo nela? Como é que é? Vamos ver, vamos parar, vamos entender Vamos ver, mãe Sei que vai mandar E a gente vai fazer aí Vamos ver se já tem um lugar Vizinho Aí, galera Essa é a casa da minha avó, tá? Acho que vai dar pra parar aqui, Dudu, na frente, ó Será que pode? Não, não pode A gente só para aqui Pergunta, mãe Vai abrir janela Como que é? Como é que tá funcionando aí? A gente Pode parar aqui? Então nós vamos parar Para, Dudu Liga o alerta Liga o alerta Liga o alerta Tá o tio Toninho aí, galera Que é primo da minha mãe Ele até desembar... Ele é procurador, né? Tá enxergando, bozinha? Olha a máscara Eu desligo o carro? Desliga Desliga o carro Pode desligar É rapidinho Aí, galera Essa casa do lado, galera Foi a casa que a minha mãe morou Quando ela era criança Era essa casa do lado Aqui em Campo Grande E essa é a casa da minha bisavó Mostrar ela pra vocês aí Esse é... Ó, tio Toninho Vai sair na internet agora, hein? Beleza Dudu Vai sair na internet, tio Nosso primo, Dudu É isso aí, tio É isso aí, galera Essa é a minha família, tá, galera? Vou mostrar pra vocês Oi, tia Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tio? Olá, tudo bem? Bisa Peraí que eu já vou chegar na senhora E aí, primo? Tudo bom? Tudo bem, prima? E aí, tio? E aí, Bisa? Bisa, eu tô filmando a senhora Presta atenção aqui Bisa, eu tô filmando a senhora A senhora Eu vou pôr a senhora na internet Todo mundo vai conhecer a senhora Cem anos de idade, né, vó? Vai falar que essa vovó feia, velhinha Que feia, vó A senhora tá zero Não dá pra acreditar que a senhora tem cem anos de idade Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar, vó Não fala que eu baixo a máscara Vó, deixa eu fazer uma pergunta A senhora nasceu aqui em Campo Grande, né? A senhora nasceu aqui em Campo Grande, certo? No Campo Grande, só que não era cidade, meu filho Era fazenda na época? Era fazenda da minha vó, Mulá Eita, lascaria E como é que era isso aqui na época? Conta pra nós É Aí eu nem precisava Pra cima ali Ah, é? Você lembra onde era o buracão? Buracão, não é pra cá? Não, não é de buracão, não Um buracão que não era cidade Tem lá um buracão não sei do quê É lá que era a fazenda da minha vó Dois quilómetros da cidade Que aqui tinha uma casinha já, né? Mas era lá que era a fazenda da minha vó E como é que a senhora tá, vó? Como é que a senhora tá? Como é que a senhora tá? Olha, eu nunca tive 100 anos Não? Primeira vez E sendo a primeira vez Eu tô até gostando Ah, é, vó? Sabe por que que eu tô gostando? Por que, vó? Porque ninguém vem me visitar Eu fico a vovazinha dormindo Vovazinha dormindo Agora hoje Já passou mais de 50 pessoas aqui no bar Pra me cumprimentar E outro cumprimento E agora chegou os filhos E agora chegou os netos Já chegou tudo Bisneto Bisneto E Tatara Neto Já veio, vó, aqui? Já veio do Tatara Neto? Será? Eu não sei Não tô lembrada Como é que é o Tatara Neto Tem que ser Porque a senhora tem Tatara Neto Tem que ser filho seu É Não, vai ter que ser filho do Rodrigo, né? Você tem Você é filho da Neto Neto da Maria Luísa Ah, Neto da Maria Luísa É mesmo É tanto Neto É tanto Neto Que até a minha avó Tá se perdendo com esses netos Eu fiz Neto Tatara Neto Tatara Neto Ô, tri Neto E depois do Tatara Neto? Vem ou quem é? Eu acho que não é, não Vem? Acho que não existe nome Oi Traz a lembrancinha Para os meus filhos Para os meus netos Galera, só para explicar uma coisa para vocês O meu avô Que é filho da senhora E aí, tia, tudo bem? Vem, e você? Também Essa aqui, galera Essa aqui Ela é irmã do meu avô falecido já Né? Essa aqui é a minha tia-avó Porque o meu avô, galera Ele foi falecido É, ele foi filho dela Ela tá aí depois dele Muito legal, galera A vó, a senhora tá linda, tá? Juro por Deus A senhora tá zero Tô filmando a nossa avó Tô filmando a nossa avó A senhora também vai aparecer É, tem que pôr máscara mesmo É É É isso aí, galera Eu quero Quero um docinho da Bisa Ah, eu quero a foto Ah, eu vou tirar a foto de vocês Espera aí Aí, ó Foto, pronto Aí, ó Aproveitei e já tirei uma foto aqui também Ô, vó, nós também já vamos Porque senão a polícia vai A polícia tá até aqui já, tia Manda foto pra nós E você, minha tia? Como é que você tá? Não, se eu vou comer Não vai nem dar Ah, tia Esse negócio de pandemia tá difícil Eu vejo você comendo aquele chão Você vê que a tia foi de vez em quando? Que delícia Eu vejo Eu tô filmando aqui, ó Essa aqui é a minha tia Marlene, galera Minha tia muito querida Eu amo você, viu? Eu também Você é muito legal Você é muito querida E lembra meu avô falecido Ah, é? Né? Teu avô e o amor também Eu sou a família Eu não conhecia o seu avô Mas eu queria ter conhecido isso Ah, eu queria ir amado É, não Então é isso aí Um beijo, tia Um beijo pra senhora, tá? Então é isso aí Que vocês estão vendo, galera É a minha família Tá? Aí vocês estão vendo os carros Um tem Hilux O outro tem Tracker Aí esses são os carros da família Tem até uma polícia aqui já na frente Pra fiscalizar já Esses negócios Porque não pode, né, galera Aglomeração Mas eles estão fazendo aqui Tudo com o maior amor e carinho Fechou, galera? Então é isso aí Tchau, tio Tudo de bom, cara Tchau Tchau Tchau, primo Então é isso aí Um beijo pra mim Nós vamos fazer Vamos fazer a festa Nós vamos fazer a festa Ano que vem é a festa Um chamamê Um chamamê e baile Um chamamê e baile Olha aí, galera Pai, tio Você já trocou de carro? É por causa do teu primo Vinícius Hã? Tracker americano Importado Não é o nacional, não Esse é o Esse aqui é de quem? Do Vinícius Ah, ele tá com esse? Olha Não sabia que o Vinícius Tava de carrão, não, tio Aí, ó Que top, hein É o turbo Esse é o turbo Não é aquele que veio pro Brasil Ah Esse é o modelo mexicano Ah, tô ligado Veio de navio, embaladinho Massa, hein Cuidado esses carros turbo Na mão do Vinícius Que ele é barbeiro, hein Não sei dizer Os adoram tá com o outro zero lá O polo É Massa demais Já tá indo, tio? Vou pra não tomar Fica um troco aí Não, mas beleza Valeu, Pedro Tchau, tio É isso aí, galera Falou pra vocês Um beijo Falou Olha lá, mais gente Mais parente